Olá turminha, que dia lindo hoje! Vamos marcar o nosso calendário? Hoje é segunda-feira, hoje é dia 14 de junho do ano de 2021. Vamos ver como ficará a data? Já tá aí, 14 de 6 de 2021. Uma ótima aula! Olá crianças, olá família! Crianças, sejam bem-vindas a mais essa aula. Espero que vocês estejam animadas para a gente começar mais uma semana de aula. E aí, tudo bem com vocês? Todo mundo com saúde? Espero que sim! Então, crianças, hoje é dia 14 de junho de 2021. E aí, crianças, o que vocês acharam do pequeno livro do Bom Comportamento? Vocês prestaram atenção no que foi falado nessa história, nesse pequeno livro? Falou de muitas coisas, não foi? Falou sobre bater na porta ao entrar, limpar os pés ao entrar em casa, oferecer ajuda para as pessoas, o que mais? Quando você faz um compromisso, chegar pontualmente, não chegar com atraso, isso é muito importante. Se mudar o combinado que fez com alguém, avisar, não deixar a pessoa esperando. Então, são comportamentos que são positivos para a nossa vida, que te dão credibilidade na sua vida, no seu jeito de ser, na sua personalidade. Isso é muito bom, são comportamentos que nós devemos praticar, exercitar em nós. Tá bom? Falou também em respeitar o sossego das outras pessoas, que às vezes a gente fica incomodado com muito barulho, com muita bagunça, não é mesmo? Então, nós devemos respeitar o sossego das outras pessoas, né? Elas têm o direito de ter o sossego, assim como nós também temos, né? Às vezes você quer um momento de silêncio, tá estudando, fazendo uma atividade, né? Ouvindo alguma coisa do seu interesse e devido a barulhos de outros, você não consegue ouvir. E isso é incomodar o outro, não é mesmo? O que mais que foi falado no livro? Falou de não jogar lixo no chão, né? Se a gente comer alguma coisa, você guardar aquela embalagem para não jogar na rua, não jogar no chão, esperar encontrar uma lata de lixo, né? Para estar depositando esse lixo. Falou em pastilhar também, né? No final, fala aqui da pastilha lá do bolo, não é mesmo? Então, são coisas que nós devemos praticar na nossa vida. Tá bom, crianças? Hoje nós vamos falar novamente, né? Sobre o gênero piada. Semana passada nós falamos mais da anedota, mas nós falamos também da piada. Então, a piada é uma história muito breve, né? Com final surpreendente, que provoca risos em quem ouve. Ela é direta e objetiva, e é o contrário da anedota que possui duplo sentido, dupla interpretação. E serve para descontrair, né? Com situações do dia a dia das pessoas. Vamos fazer a leitura desta piada. O menino e o presente de aniversário. O menino chega em casa, perto do seu aniversário e diz. Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então, se deu bem. Economizou um dinheirão. E aí, crianças? Qual é o título da piada? O que o pai do menino prometeu para ele? De acordo com o menino, por que, então, seu pai iria economizar dinheiro? Então, agora vocês farão uma atividade sobre esta piada. Na atividade, na número 1, separe as sílabas das palavras abaixo. Vocês vão separar as sílabas da palavra presente, pai, bicicleta, filho, aniversário, notícia, economizou. 2. No quadro a seguir, marque um X de acordo com a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, as palavras, elas podem ser classificadas quanto ao número de sílabas da seguinte forma. Ela pode ser monossílaba, se tiver uma sílaba, dissílaba, duas sílabas, trissílaba, três sílabas, e policílaba, mais de três sílabas. Então, vocês vão marcar um X de acordo com a classificação dessas palavras quanto ao número de sílaba. Na nossa aula de matemática, nós vamos ver alguns instrumentos para medir comprimentos. Então, aqui nós temos a régua, nós temos a fita métrica, nós temos a trena e o metro articulado. Atividade de matemática. Para medir comprimentos, usamos alguns instrumentos de medida, como, por exemplo, régua, fita métrica, trena. Então, em casa, meça os comprimentos indicados na tabela abaixo. Preencha a tabela com os dados coletados. Indique se utilizou régua ou trena. Marque um X no instrumento utilizado. Então, vocês vão fazer essas medições aqui e vai marcar qual instrumento utilizou, se foi a régua ou se foi a trena. E marca um X aqui. E aqui vocês vão anotar, né, o resultado dessa medição. Você mediu sua altura com a régua ou com a trena? Por quê? A régua é um bom instrumento para medir a altura da porta? Por quê? As portas de nossas casas medem, geralmente, 2,10 metros. Existem jogadores de basquete que chegam a medir mais de 2,15 metros. Mais que 2,15 metros de altura. Como eles devem passar por uma porta dessas? Quantos centímetros de diferença há entre uma porta e um jogador de basquete desses mais alto? Então, crianças, a atividade de hoje é essa. Faça atividade com muito capricho. Tire a foto e envie para mim. Tá bom? Então, até amanhã. Um beijo para vocês.